Eu sinto muito Eu encontrei e achei que devia dar isso pra ela Não sabia que você tinha deixado cair Eu deixei cair e ia pegar antes de você chegar de repente e estragar tudo Não devia pegar as coisas que não são suas Isso também não é coisa sua Não é que é? Nada Foi o que eu pensei Essa coisa é minha e você sabe disso Você é muito patética, por isso seus melhores amigos são animais abandonados Como se atreve a falar com ela assim? O que você disse? Eu disse, como se atreve a falar com ela assim? Você deve ser nova aqui Eu posso falar com qualquer um do jeito que eu quiser Isso está terrível Deveria ter mais bandeiras perto do palco e menos balões Bandeiras e menos balões Refrigerante de cidra de maçã? É a minha coroação, não uma dança de quadrilha Eu estou pensando Quem disse que você vai ser coroada dessa vez? É mesmo? Sua turma caipira não é tão inteligente assim Deve ser por isso que os outros alunos dizem coisas horríveis sobre você É óbvio que vai ser a minha coroação Eu vou concorrer sozinha Não dessa vez A nova aluna se inscreveu O que? Eu sei A letra dela é horrorosa Onde está essa Twilight Sparkle? Eu estou ansiosa para conhecer a minha concorrente Não acredito que não te reconheci antes Eu devia saber que a Princesa Celeste mandaria estimada pupila dela aqui para a minha coroação E o cachorrinho também É a minha coroa Tanto faz, isso é só um contratempo para mim Você não sabe nada sobre esse lugar E eu já domino aqui Se é isso mesmo, por que precisaria da minha coroa? Você enfrentou muitos problemas para trocá-la por outra que é deste lugar Teste rápido O que acontece quando você traz um elemento de harmonia para um mundo alternativo? Você não sabe? Sério mesmo? E você é a aluna brilhante da Princesa Celeste? Escuta bem Quais as chances dela encontrar uma pônei tão brilhante quanto eu Para colocar debaixo das asas dela depois que decidi deixar Equestria? É tão constrangedor você ter sido o melhor que ela pôde encontrar Ah, e eu ficaria de olho nesse vira-lata Seria horrível se ele fosse tirado de você Isso é uma ameaça? Ah, é claro que não Mas eu cortaria o papo se fosse você Não vai querer que os outros saibam que vocês não são daqui Não é mesmo? Você quer ser uma princesa aqui? Ah, me poupe Você não entende nada de se adaptar Já tá perto o bastante Twilight Não o machuque Ah, eu não faria isto Não sou um monstro, Twilight Podem soltá-lo Seu lugar não é aqui Me dê a coroa e pode voltar pra Equestria esta noite Ou fique com ela E nunca mais volte pra casa Tic-tac, Twilight Não temos a noite toda O portal vai se fechar sozinho em menos de uma hora Então, qual é a sua resposta? Não O quê? Equestria, seus amigos perdidos pra sempre Não vê o que eu vou fazer com o portal? Sim, mas também viu que você foi capaz de fazer aqui sem mágica Equestria vai dar um jeito de sobreviver sem meu elemento da harmonia Este lugar talvez não Se eu permitir que isso caia em suas mãos Então vai em frente Destrua o portal Você não vai pegar essa coroa Tá bom Você venceu Você é demais, gata! Ai, você fez isso pela gente! Não é que se admirar que seja mesmo uma princesa Ah, sim Ela é muito especial mesmo Peguem ele, seus tobos! Eu tenho um... Não, 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 não. Não, 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 não. Eu fico com isso. Finalmente. Mais poder do que eu poderia imaginar. Não, 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 não. Isso vai ser tão legal. Eu tive que enfrentar muitos obstáculos esta noite para colocar as mãos nessa coroa. Ela realmente deveria ter sido sempre minha. Mas tudo bem, já são águas passadas. Eu sou a sua princesa agora. E vocês serão leais a mim. Reunam todos e os levem até o portal. Falso alerta. Eu estava blefando quando disse que iria destruir o portal. Não quero governar nesse mundo patético de escola de ensino médio. Eu quero equestria. E com meu exército de adolescentes para me defender, eu vou conseguir. Não, não vai não. Me poupe. O que exatamente pensa em fazer para me impedir? Eu tenho mágica e você não tem nada. Ela tem a gente. Puxa, a gangue parece ter se reunido novamente. Agora saiam da frente. A Twilight já tentou interferir nos meus planos muitas outras vezes. Ela precisa aprender uma lição. Ali é o laboratório. A sala de informática é por aqui. Ah, vai ter um festival de música no fim de semana. A escola toda está apoiando o evento. Ah, um festival de música, é? Como vocês são novas, a diretora Celestia vai deixar vocês se inscreverem. Ah, nós somos conhecidas por cantar de vez em quando. Hello! Nós cantamos o tempo todo. É assim que as pessoas fazem o que queremos. O quê? O que foi que eu disse? O que você quis dizer é que participar de um festival de música é um ótimo jeito de conhecer outros alunos. Ah, claro! É, foi isso aí que eu quis dizer. Foi isso que eu quis... dizer. Ah, e você teria dito isso mesmo se não fosse um horror? Você que é! Eu peço desculpas, elas são bobas. Ah! Que bonitos! Onde vocês... Desculpa! Esses pingentes são preciosos demais pra nós. Não podemos deixar que nada aconteça com eles. E aí, como é que foi o tour? Não sei. É que aquelas meninas são... Tem alguma coisa estranha nelas. Estranha assim ou estranha assim? Ou então estranha... É melhor deixarmos que ela fale. É só isso. Eu não sei dizer o que é. Elas agiram de um jeito estranho perto de mim. Talvez já tenham falado com elas e contado o que eu fiz. Ai, eu queria tanto passar uma boa impressão. É, né? Ah, mas eu acho que não vai ser fazendo isso. Magia negra? Acho muito difícil de acreditar. Aquelas meninas vieram aqui hoje cedo e se comportaram como uns anjos. É, talvez a Sunset Timer esteja querendo que mais alguém seja malvada. Assim, ninguém vai se lembrar do que ela fez no Baile do Outono. Eu sei que vocês acham que é isso, Maez. Não foi nada disso! A gente viu tudo acontecendo lá no refeitório. Sim, mas a sua banda não vai participar do Festival de Músicas? Vai. Talvez só estejam com medo das Dazzlings ofuscarem vocês. Das Dazzlings? É o nome da banda delas. É por isso que vieram aqui hoje para se inscreverem para o festival. Até cantaram uma musiquinha para a Luna e para mim. Cantaram? Sim. E achamos que fazer uma batalha de bandas é uma ótima ideia nesse momento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, eu acho que isso não vai dar certo. Oi, Twilight. Ainda acordada? Só tô revisando o contrafeitiço. Nós só temos uma chance, tem que ser perfeito. Temos sorte de você estar aqui. É isso que todos ficam me falando. Quem é que precisa de tanto chantilly? Deve ser legal ter todos pedindo ajuda a você pra resolver os problemas, em vez de esperarem você causar um problema. Só porque todos esperam algo de você, não significa que isso vai acontecer. Mas todas as pessoas esperam mesmo assim. Isso só piora tudo, porque a última coisa que você quer é... decepcionar todo mundo. O Boulder estava com fome. Eu não consigo entender como ela é parente da Pinkie Pie. Eu também não. É melhor eu ir dormir. Boa sorte com o contrafeitiço. Não que precise. Não deve ser nada comparado com o que você enfrenta como princesa em Equestria. Sunset Shimer? Ah, não importa. Deixa pra outro dia. Eu tenho que conseguir isso. Eu preciso. Ei, ei, ouça. Há um recado para você. Não somos iguais, mas na amizade dá pra crer. Somos diferentes, mas nós nos damos bem. Então, ei, ouça essa canção. A canina não controlou, mas de fato se enganou. Então, eu sei se a gente tá aqui. A canção vos liberou. Bata os seus pés, bata as mãos. Com a magia da amizade, os seus planos são em vão. O que é isso? O que é isso? Um outro mundo bem ali está refleto de magia! Mas pra isso você está destruindo este mundo! Não ligo! Tem mais magia lá! E eu quero entender tudo! Não solta a minha mão! Segura! É meio óbvio, né? Pegamos vocês! Não tem que ser assim! Eu sei que está se sentindo poderosa! Como se pudesse ter tudo o que quisesse! Eu já passei por isso! Eu cometi o mesmo erro que você! Eu coloquei a coroa e assim como você eu fui dominada pela magia que tinha nela! Eu achei que podia ter tudo o que quisesse! Você está enganada! Ao contrário de você, eu posso ter tudo o que eu quero! Não pode não! Mesmo com toda essa magia e poder, você vai continuar sozinha! A verdadeira magia vem da honestidade, lealdade, bom humor, generosidade e bondade! Eu te entendo, twilight! E eu quero te mostrar a magia mais importante de todas! A magia da amizade! E eu quero te mostrar a magia mais importante de todas! Não! Pegue a minha mão, twilight. Deixe-me mostrar que não tem que ser assim. Como mostraram pra mim uma vez. Eu sinto muito Não queria que nada disso acontecesse